E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Como é de praxe, Mano Menezes deu aquela entrevista coletiva após o jogo contra o Fluminense ontem, classificação na Copa do Brasil. Ele falou algumas coisas interessantes. A que mais me chamou a atenção foi dizer que o Cruzeiro só está devendo no Campeonato Brasileiro. Eu entendo quando ele fala disso se a gente divide por competição. Em Copa do Brasil e em Libertadores o Cruzeiro fez o que poderia fazer, que é de fato estar classificado para as próximas fases. No estadual a mesma coisa, a gente foi campeão. Então só resta no Brasileiro, né? Que até agora após sete rodadas a gente tem apenas sete pontos, o que definitivamente é um desempenho muito abaixo do esperado. Os grandes treinadores aí do futebol mundial sempre trabalham com um número mínimo, né? Um número que coloca o time sempre brigando pelo título, que é basicamente você conquistar dois pontos a cada três. Então após sete jogos, né? Um desempenho legal aí para um time que está brigando pelo título seria ter no mínimo 14 pontos. Inclusive, quanto mais você tiver, melhor. Apesar de que existem certos momentos, né? Que essa regra é totalmente jogada para longe, como aconteceu na Premier League esse ano, que um time foi vice-campeão com quase 100 pontos. Mas isso é extremamente raro, porque normalmente no futebol brasileiro, um time aí que faz por volta de 76 pontos, que seria um desempenho de dois pontos a cada três disputados no campeonato, é um time que muitas vezes bate campeão ou estará muito perto disso. Mas além dessa questão de pontuação, eu acho que o Cruzeiro está devendo bastante em desempenho, né? A gente vive uma fase ruim. Apesar da classificação de ontem, a gente não ganhou o jogo, né? Ficou 2x2 graças àquele gol de bicicleta no finalzinho. São sete jogos sem vencer e a gente precisa mudar isso urgentemente, né? De preferência já no sábado contra o Corinthians, que é um adversário muito complicado. Mas novamente a gente deve ter um público legal da torcida lá no Mineirão e o Cruzeiro precisa dessa vitória. A gente precisa logo arrancar no campeonato brasileiro para conseguir brigar ali pelo menos por vaga em Libertadores. Quanto mais a gente demorar a começar essa reação, pior vai ser a nossa situação no campeonato. E tem que lembrar que daqui a pouco tem Libertadores e tem Copa do Brasil e aí a gente vai ter situações que de fato vai ser necessário rodar o elenco, usar time reserva em certos momentos. Isso é uma coisa que acontece com todos os times. Quem tenta jogar todas com o time titular sempre, no final das contas não ganha nada igual foi o Flamengo ano passado. Eu confesso que contra o Corinthians, se o Cruzeiro ganhar de 1 a 0 com aquele futebolzinho preguiçoso, joguinho morno, que pouca coisa acontece, eu ficaria muito feliz, tá? Já me daria por satisfeito. Acho até que estou com um pouco de saudade de ganhar jogando feio. A classificação certamente dá um aumento de confiança em todo mundo e acredito que a tendência agora é de fato que o time melhore, que a gente volte a vencer, que volte a jogar um futebol mais interessante também, que as coisas voltem a caminhar melhor, né? O Mano Menezes falou desde o jogo de domingo que o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro, que volte a ser um Cruzeiro mesmo, um time que funciona muito bem e que não perde pontos tão facilmente como aconteceu aí em jogos recentes. Outra coisa interessante que o Mano falou é sobre a dificuldade que certamente será para o Cruzeiro ganhar uma terceira Copa do Brasil seguida, né? Nós já somos atuais bicampeões, seis títulos no total e certamente vai ser muito difícil o Cruzeiro conseguir outra taça dessa competição, mas eu acho que não é momento para isso, sabe? Eu acho que a gente vive uma situação que pede discussões mais imediatas, especialmente a respeito de ganhar esse raio desse jogo logo, sete jogos sem ganhar. É uma coisa extremamente incômoda. É claro que a classificação deixou todo mundo feliz ontem, mas porra, a gente tem que ganhar jogo, gente. Pelo amor de Deus, é ruim demais quando o time fica tanto tempo assim sem ter uma vitória. Acabou pairando uma coisa ruim ali, né? Fica todo mundo naquela incerteza sobre o time e tá na hora de ganhar, afastar de vez esses boatos aí e deixar os problemas de fato do Cruzeiro para serem resolvidos onde de fato a gente tem muito problema, que é na diretoria. Acho importante falar um pouco sobre o Thiago Neves, né? Que uma galera fica aí comentando, eu vi vários comentários, você pega muito no pé do Thiago Neves, você fica enchendo o saco dele. Vamos lá. De quem que a gente deve cobrar mais? Do jogador ruim, do perebento, do que não pode entregar ou de quem pode entregar, já mostrou isso e não tá rendendo. E eu falei nos jogos passados e falo de novo, o Thiago Neves é um jogador que ele é decisivo, sim, mas ele não pode ser simplesmente o cara que bate uma falta bonita e faz um gol e não produz mais porra nenhuma durante o jogo. Isso é muito pouco. E acho muito zoado que a torcida se conforme com isso. Por exemplo, no segundo tempo ontem o Thiago Neves jogou bem, Thiago Neves fez aquela bela jogada que ele dá a caneta e faz o lançamento para o Pedro Rocha e na sequência sofre o pênalti, marcou os dois gols. E aí eu foco principalmente nessa jogada da caneta, porque muita gente fala da caneta, ó que drible, que recurso técnico. Gente, a caneta é o menos relevante na jogada, o lançamento é muito mais importante. Olha a bola que ele mete para o Pedro Rocha e o Pedro Rocha fica numa condição de um para um, consegue ganhar do Gilberto e sofre o pênalti. O Thiago Neves não tem condição de fazer isso regularmente? É claro que tem. E aí ele fica vários jogos sem produzir para o time, rendendo muito pouco, vez ou outra faz um gol em uma boa jogada individual, em um bom chute. E a galera acha que isso é o suficiente? Eu acho que não é. Eu acho que é muito pouco. E esses jogadores, principalmente que têm maiores salários, como o Thiago, como o Fred, como o Fábio, como o Dedé, tem que ser os caras que a gente cobra mais. Afinal, ninguém joga de graça. Eles podem até gostar do Cruzeiro. Eu acredito que vários jogadores de fato têm uma identificação com o clube. Mas isso ali é o trabalho deles. E se um de nós tá fazendo mal o nosso trabalho, a gente não é criticado, mandado embora ou trocado por outro, então por que o jogador de futebol é intocável? Não é intocável. Vou continuar elogiando quando joga bem, criticando quando joga mal. Ah, Emerson, mas você não gosta do Thiago Neves. Não se trata de gostar ou desgostar. Até porque no futebol brasileiro atual, especialmente jogadores do Cruzeiro, eu não tenho ídolos. Não tem nenhum jogador do jogo no Cruzeiro que eu vou ficar defendendo aqui por qualquer motivo que seja. Então os meus comentários vão ser totalmente voltados de acordo com a exibição dos caras em campo. Se jogou bem, eu vou elogiar. Se jogar mal, eu vou criticar. E assim vai continuar sendo. É até uma questão de coerência, pô. Quando o Fred estava metendo gol, eu estava elogiando. Agora ele tá a nove jogos sem fazer gol. Eu vou elogiar o quê? Mas voltando a assuntos mais objetivos, né? Lucas Silva. O jogador ainda tem a situação indefinida sobre permanência ou não no Cruzeiro. E é até mais provável, né, que esses dois últimos jogos aí sejam os últimos da passagem do Lucas pela Toca da Raposa. Isso porque o Real Madrid já entrou em contato com o jogador, falou que se não tiver de fato nenhuma proposta, é para ele se reapresentar em Madrid, né, após o dia 30 de junho, que é quando acaba esse empréstimo dele ao Cruzeiro. O Lucas já falou que quer ficar, o Mano Menezes já falou que gostaria que o Lucas ficasse, mas pelo que foi dito até pelo próprio atleta, até agora o Cruzeiro não entrou em negociações com o Real Madrid para tentar a permanência dele. Então é bem difícil que ele fique, até porque o Real Madrid deve querer algum dinheiro nessa negociação e eu acho que nesse momento a diretoria do Cruzeiro tem muitos pontos, né, mais importantes para eles até a tratar do que essa transferência. E esse é mais um motivo pelo qual eu acho que esses atuais diretores do Cruzeiro não podem seguir no comando do clube. Eles têm que ficar afastados, cuidando da defesa deles, dos problemas que eles têm aí as acusações de irregularidade e o clube tem que ser tocado por pessoas que estejam em condição de exercer e de se dedicar exclusivamente ao Cruzeiro. Mas aí vale ressaltar que o Lucas Silva já tem seis jogos no atual campeonato brasileiro, se jogar contra Corinthians ou contra Fortaleza ele não deve se transferir para outro clube do país porque não poderia jogar a Série A por nenhum outro time. Eu ainda torço para o Lucas Silva ficar, eu acho que ele é um jogador jogador importante no elenco, seria o ideal mantê-lo aqui, mas sinceramente não tenho muita esperança com relação a isso, acho que ele vai embora de fato e se a galera já tá meio chateada aí porque o Ariel Cabral é titular, se o Lucas Silva for embora vocês vão ter que reconsiderar, engolir seco, porque o Ariel vai jogar cada vez mais, né, até porque o Jadson até agora o mano não usou ele como segundo volante, o que eu acho que deveria ser uma opção interessante inclusive. Tanto o Jadson quanto o próprio Ederson lá do sub-20 deveriam ser experimentados. Sobre o departamento médico, né, o Fred vai ser reavaliado hoje e até o momento que eu fecho esse vídeo não tenho uma atualização de fato sobre o que aconteceu com ele, mas o próprio jogador falou após a partida em matéria lá no Super Esportes que teve um sangramento no músculo da coxa. Isso não me parece ser uma coisa muito fácil de resolver, deve demandar aí um prazo maior para que ele seja tratado, obviamente eu não conheço muito disso, eu não sou médico, mas acho muito difícil que ele participe dos dois últimos jogos do Cruzeiro antes dessa parada para a Copa América, né, partidas contra Corinthians e contra Fortaleza, o que deve representar uma sequência para o Sassá, tomara que ele consiga aproveitar bem, marcar gols, né, e ser um jogador aí mais efetivo para o Cruzeiro, até para botar ali uma pressão a mais no Fred, né, porque a acomodação sempre faz mal para qualquer jogador. Outro atleta no departamento médico é o Egídio, que está com suspeita de dengue inclusive, né, ele foi vetado do jogo contra o Fluminense. Inicialmente falaram que era uma indisposição, uma virose e agora está com essa suspeita de dengue e é outro jogador que provavelmente não vai atuar contra o Corinthians. E por fim, falar sobre uma matéria muito legal que saiu no jornal hoje em dia, sobre o desempenho do goleiro Fábio em disputas de pênalti. Desde 2006 o Fábio não perde nenhuma disputa de pênaltis enquanto goleiro do Cruzeiro. É claro que não tivemos muitas disputas, tá, essa em 2006 que o Fábio acabou perdendo, assim como o Cruzeiro, foi contra o Santos, tá, na ocasião foi na Copa Sul-Americana. Aí o Cruzeiro só voltou a uma disputa de pênaltis com o Fábio no gol em 2015 contra o São Paulo, né, que foi na Libertadores naquela ocasião. A gente ganhou e o Fábio pegou dois pênaltis. Depois na Copa do Brasil 2017 o Fábio venceu com o Cruzeiro, né, a disputa de pênaltis na semifinal contra o Grêmio e depois na decisão também contra o Flamengo. Em 2018 a gente teve também disputa por pênaltis contra o Santos na Copa do Brasil, que o Fábio catou três. E agora esse confronto contra o Fluminense, que o Fábio pega um dos pênaltis, o Fluminense manda dois na trave e a gente consegue se classificar. Pode ser um bom indício, né, nos anos anteriores que a gente ganhou a Copa do Brasil tivemos decisões por pênaltis importantes e a gente conseguiu passar. Vamos torcer agora pra que se mantenha essa escrita e que 2019 seja mais um ano de título aí. Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro, qualquer um desses títulos que vier, eu acho que tá excelente pro Cruzeiro. E somando essas cinco disputas de pênaltis vencidas pelo Cruzeiro, o Fábio fez oito defesas de penalidades e no total da carreira dele pelo Cruzeiro, seja aí durante os jogos ou em disputas de pênaltis, ele já pegou 27 cobranças. Eu gostaria muito de fazer um vídeo reunindo todas essas defesas de pênaltis do Fábio, mas algumas das mais antigas eu até hoje não achei, não consegui encontrar o registro, mas tô procurando. Se eu achar, certamente vou tentar fazer. E se não der problema de direito autoral também, né, que é a coisa que mais impede de fazer esse tipo de vídeo com lances, porque a Rede Globo adora cortar nossos vídeos. Bom, galera, a gente fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos temas, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho